E aí, pessoal? Continuando aqui o outro mapa, Operation Stiletto. GDI e os visitantes. Moura Nod-forças estão enroute para o final stand, mas você não precisa, comandante. Simplemente use GDI e as próprias visitantes contra eles. Destrói tudo que move. Dezesseis mil. Vou ter que fazer tudo de novo. Surge 16 mil. Ok. Você está comando. Você está comando. Quando você está comando a raiz? falar é fácil né e aí o agrede complete e aí como é que eu vou capturar meu tá de brincadeira o agrede complete pera 11.500 e aí 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 o cara não tem nenhum ataque nenhuma tropa ofensiva o a e aí O que é isso? Irmandade Deixe eu salvar aqui Tem V2 Como eu vou fazer isso? O que que? Outer way Outer way Muito! Oh, quanto reforço! Shadow Team, at your command. Yes, of course. I see. If you think that is best. Shadow Team, at your command. Hmm, okay. I will go back. Shadow Team, at your command. I know the way. Yes, of course. Shadow Team, at your command. I can see what you mean. Oh, oh, oh! Yes, Shadow Team, at your command. If you think that is best. Shadow Team, at your command. With caution. I can see what you mean. Ground Zero. This is near where it all began. At your command. I can see what you mean. Ground Zero. This is near where it all began. I can see what you mean. With caution. What do you require? Shadow Team, at your command. Shadow Team, at your command. If you think that is best. I know the way. Shadow Team, at your command. Stay balanced. Shadow Team, at your command. Stay balanced. Vem pra cá. 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 Ah! Ohaaaaayy. H Damn! Oframe. Sie Pegasheim, at your command. A CIDADE NO BRASIL 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 Aêêêê! O que é isso? Aêêêêê! Ok, ok. 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 Eletricidade, eletricidade e mais eletricidade. 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 Acho que com isso aqui a gente consegue dar conta, né? Vou dominar aqui o centro, o centrão. Mais tropas, aqui. Engenheiros, aqui. Engenheiros, aqui. Exposição tiberiana detectada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou capturar tudo. Cara, acho que eu posso fazer o seguinte. Eu vou destruir tudo. E depois eu construo. Eu só quero ter o centro de comando. Eu vou deixar o centro de moção. Como preparar tudo mesmo, eu vou fazer o centro de moção. Tem pronto. Vamos lá. 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 ohohoho O que é meu engenheiro? O que é meu engenheiro, o que está acontecendo? Aêêêê! O que é meu engenheiro? O que é meu engenheiro? Aêê! O que é meu engenheiro? Aêê! O treino está em torno. A construção está ele. A construção está pronta. A construção é feita. Troopos estamos de acordo com a acção. A construção de construção. O que é o Harvester? O que é o Harvester? O Brasil Crane Eles estão aqui Não sei para que serve Não sei para que serve O que é o Harvester? O que é o Harvester? O Harvester? O que é o Harvester? O Harvester? O Harvester? O Harvester? O Harvester? O Harvester? O富ester? O Harvester? O Harvester? O Harvester? ida. O Harvester? Juggernaut, standing by. Unhold. Canceled. Troopers, ready for action. Reinforcements, ready. Construction complete. Mammoth, take assemble. Troopers, ready for action. Mammoth, take assemble. Juggernaut, standing by. More construction options. Juggernaut, ready for action. Juggernaut, ready for action. O esquema assim é quase tudo semelhante. Construction complete. Mammoth, take assemble. Troopers, ready for action. Juggernaut, standing by. Juggernaut, ready for action. Juggernaut, ready for action. Construction complete. KT. Pidraig, with a Pidraig. Pidraig is... Fancy hit key. Ace hit key. Infantrate. Arvester Esse aqui e esse aqui Esse aqui é o TG Precisa no G Se no governments Isso é transformado Ficha, o que é? Isso é transformado Isso é transformado Revely Obrigado. Gatornais, standing by. Ion Cannon, ready. Gatornais, standing by. Discretion deployed. Upgrade complete. Select target. Commandment Manicons, just informed. Oh! Cadê o engenheiro? Engenheiro! Engenheiro! Entra aqui! Alien Drone Platform Não consegui nem proteger minha base Harbester Agora vamos, 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 vamos Para cá Oh! Nossa! Não tem nada Juggernaut, está por aqui Flyrock em seu caminho Juggernaut, está por aqui É, vamos atacar então Algumas unidades vêm para cá Engenheiros, engenheiros Juggernaut, está por aqui Engenheiros, engenheiros Estão prontos Estão prontos Estão prontos Juggernaut, está por aqui Estão prontos 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 Acho que eu vou chamar um avião Vai de avião, né? Vai de avião, né? Vem para cá Vem para cá Esses engenheiros Estes engenheiros são muito lentos, mano Mammoth, avance Mammoth, take a symbol Troopers, ready for action Juggernaut, está por aqui Yes, sir Troopers, ready for action Push it forward Mammoth, take a symbol Let's get to the front Unstoppable Mammoth, take a symbol Oh, oh! Juggernaut, está por aqui Juggernaut, está por aqui Rollin Unrivaled Mammoth, avançando Troopers, ready for action Mammoth, take a symbol It's all ready I got this one Oh, oh! Ah, então, safado Ah, não, mano Matou mesmo o engenheiro Ah, não, mano Matou mesmo o engenheiro Take it there Duggernaut, standing by Mammoth, take a symbol Construção completa Uh... Ah... Cadê... 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 Hehehe... Vou fazer meus engenheiros aqui Juggernaut, standing by Moving I got their codes Commander I got their codes I got their codes Nossa, olha quantos William I got their codes I got their codes I got their codes Juggernaut, standing by Mammoth, take a symbol I got their codes I got all I need I got this one Mammoth, take a symbol I got their codes I got their codes Universidades I got their codes Dupla I got their codes Juggernaut, standing by Juggernaut, standing by Juggernaut, catching my codes Que beleza Acabou Objeto completo. Juggernaut, standing by. Juggernaut, standing by. Yeah! Mission accomplished. Juggernaut, standing by. I don't know. Maybe Killian was right. Maybe Cain has lost it. You know what he wants you to do now? Wipe out all the troops in the Red Zone. We're talking GDI and Nod. I don't get it. Sacrificing our own soldiers to save these stinking visitors. I didn't sign up for this. I hope it works out for you. But I've got to tell you, Commander. I do not envy you anymore. Beleza, vou terminar aqui o vídeo. Aguardem a próxima missão. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.